Hoje é aniversário da piranha, ela tá sorrindo, tá bonitinha Ei piranha, ei piranha Eu vou bater, eu dou parabéns enquanto eu tô me amando Eu vou bater, eu dou parabéns enquanto eu tô me amando Eu vou bater, eu dou parabéns Então vem pra cá que eu posso te dar tudo o que tu quiser Levando a velocidade mulher, ela bota a boca, deixa na ponta do pé Sentando, tá dando aula, olha pra trás Sentando, tá dando aula, olha pra trás Sentando, tá dando aula, olha pra trás E aí, DJ Kleber, é o barulho das comunidades Hoje é aniversário da piranha Ela dançou a ideia Tá bonitinha Ei, piranha Então vem pra cá que eu posso te dar tudo o que tu quiser Levando a velocidade mulher, ela bota a boca, deixa na ponta do pé Sentando tá dando aula, olha pra trás 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 E aí, DJ Kleber, é o barulho das comunidades 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 E aí, DJ Leandren